E aí pessoal, beleza? Eu sou o Nawan, e hoje a gente vai ter que continuar a série de Resident Evil 7. Quase que eu falei Resident Evil 7, que é de remake, de tanto que eu tô falando Resident Evil 2 e 3 remake. E eu tinha aqui no inventário um lockpick, né? E daí, antes de seguir pro caminho que a gente tem que seguir, que não é mais na casa, eu vou usar um lockpick lá na casa. Deixa eu dar uma olhada aqui onde é que é, né? Barulho sinistro. Vou voltar... Meu Deus. Vou voltar por aqui. Daí eu vou dar uma olhada no mapa. Opa. Ó. Aqui tem uma, a gente pode vir por aqui, ó. E usar aqui. Vamos fazer isso. Eu não lembro qual que é o lockpick, qual que é o lugar melhor pra usar o lockpick. Faz muito tempo que eu joguei, eu joguei só uma vez também. Ah, aqui é o... Ah, é da sala de... Não é da sala de save, né? Peraí. Sai por aqui mesmo. Tomara que não tenha bicho aqui. Ah, isso daqui é uma... Era esse aqui mesmo que eu tava pensando que era. Não é na sala de save, né? Beleza. Foi bem bom. Como é que ficou o inventário agora? Ok. Tá tudo certo. Agora a gente pode... Tá, aqui a gente já pegou. Opa. Parecia que tinha um negócio ali embaixo. Agora sim a gente vai sair da casa. Por aqui. É por aqui. Esse quadro... É igual, tem. Tem mais de um quadro daquele ali, né? Agora copio e colo o quadro na cara dura. Tá, daí pra seguir pra cá tem essa porta aqui. Ali tá fechado, né? Tem pra cá. Eu acho que tá fechado aquela ali. Vamos... Ah, é. Eu tinha olhado e tá fechado. No episódio anterior eu tinha olhado. Eu lembrei agora. Aqui não... Tem nada não? Pra mim? Não, né? Ai, ai. Que lugar. Aqui, ó. Se vocês vão... É muito sinistro esse lugar, né? É onde a Mia tava correndo da Margaret. Na fita. Margaret. Tá machucado. Agora que eu vi. Como assim? Esses bebês aqui. Meu Deus. Olha isso. Beleza. Opa, tem caixa pra quebrar aqui. Nossa, estamos cheios de cartões... De... Da shot. É isso. Ah, eram as larvas. Ridículo. É só pra dar um cagaço mesmo, né? Não tem nenhum item aqui. Parece... Parece lugar que a Tide tem escondido. Acho que alguém... Acho que a Margaret jogou alguém aqui, hein? Tá. Acho que eu vou ficar com a shotgun por enquanto. Esse lugar aqui. Ai, ai, olha ali. Olha... Ah, esses bichos. Não! Lembrei desses bichos desgraçados. As coisas ficaram pessoais. Eu ganhei uma conquista. Things... 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 God personal. Não, não. Vou ter que... Eu não devia fazer isso, eu acho. Mas... Eu não gosto desses bichos. Então... Ok. Vale a pena matar eles assim. Que lugar desgraçado, né? Aqui. Eu pensei que não ia dar pra vir pra cá. Ah. Ai, ai. Vocês vão ver o que é aquilo ali. Tá. Aqui é onde tinha a menininha do capiroto, né? Na fita. Ele está lá. Não vai lá. Só que o don't está... Arriscado, né? Não... Ou seja, é... Ela está lá em cima. Não vá... Não suba. Só que o não está arriscado. Ó. Ai, ai. Já tem um monte de bicho aqui, né? Deixa eu ver se eu vou pra cá ou se eu vou pra... Pra aquela outra sala primeiro. Estou indeciso. Acho que eu vou na outra que tinha menos... Respeiro. Ali tinha um só. Ali não. Nessa outra que eu estou indo agora. Tem um só. Não sei. Mas vamos testar. Ah, não sei se está valendo a pena, não. Ok. Explodindo. Nossa, é muito tiro. Droga. Cadê o bicho? Opa. Combustível sólido. É que é importante para esses respeitos. Vocês vão ver. Meu Deus. No fim, esse lugar aqui tem a mesma quantidade de bicho que o outro, eu acho. Ai, ai. Não, 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 não. Fecha a porta. Eu vou usar o meu... Estabilizante aqui. Steróides, quer dizer. Não. 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 Vamos voltar para esse lugar lixo. Aquele ali me esperando é muito bom. Que agonia esses bichos. Ok. Até quebrou. Não foi tão difícil aquele ali. Tá. Ó, fluido químico. Tem mais coisa aqui. Tá. Tem um lugar para a gente ir aqui. E essa porta. Agora eu não sei qual lugar que é bom a gente ir primeiro. Aqui tem... Eu vou aqui primeiro, hein. Lembrei desse lugar aqui. A gente... Melhor não tentar abrir ali ainda, né. Eu podia ter usado aqui o negocinho também. Lockpick. Cartuso de escopeta. Beleza. Esses manequim. Manequim mais resistente aqui. Pra quê? Opa. Mais combustível sólido. Esse portinho aqui parecia que ia ter item, né. E tinha um outro que eu peguei e tinha coisa dentro dele. Tá. Aqui fora o que é? Tá. Não vou aqui ainda, né. Parece muito lugar que é para ir depois. Ah, que eu vou vendo essa porta aqui. O lugar que é esse. Ai, ai. Ah, o lugar que... Margarit passou na fita. E aqui? Que isso? Cagaço. Que cagaço. Eu não vou aqui, não. Vou ter que ir. Não, mas eu... Eu vou voltar ali depois. Tem que achar um negócio... Pegar um mapa da casa antiga. Ah, é. Uma coisa que eu não falei para vocês. Também eu não acabei não lendo de novo, né. Eu tinha lido quando eu joguei a primeira vez. Antes de dar enchente, eles moravam nessa casa aqui. Ó, o quadro copiado e colado. Daí depois é que eles mudaram para a outra casa lá. Tá. Eu preciso fazer um negócio importante aqui. Isso também. Nossa, esse barulho. Isso aqui, ó. Alça de queimador. Ah. Eu pensei que ia ser tudo junto já. Não lembrava que... Era por partes assim que ia pegando. Mas tem outra coisa melhor que isso que a gente vai pegar agora. Muito melhor. Olha isso. Vocês já estão vendo? É a pochete do Resident Evil 7, isso aqui. In the bag. Tem uma conquista. Opa. Ok. Vamos achando bastante peixinho desses até. Estamos com bastante bala de shotgun também. Como é que está o inventário aqui? Dá para... Tem bastante espaço. Eu vou deixar assim por enquanto. Ó, a gente ganhou quatro espaço novo. Gostei. Vamos dar uma salvada aqui. Aproveitar que a gente veio para cá, né? Agora a gente precisa fazer o nosso flamethrower. Preciso urgente. Não tem mais item nenhum aqui. Acho que não tem mais nada. Dá uma olhadinha nos cantos. Jogou aqui escondi algumas coisas nos cantos, às vezes, né? Nem aqui. Fora. Nada. Nada, nada. Ah. Para cá não tem nada, né? Não dá para ir. Nossa. Isso aqui parecia uma pessoa. Foi muito creepy agora. Cadê os itens? Aqui que a Margaret perseguiu a gente, né? A gente ficou escondido aqui. Tá. Isso aí tem esse negócio aqui. Ah, tá. A gente não tem ainda. Para abrir a parede, né? Ok. Tá. Agora, vamos dar uma olhadinha no mapa. Onde que a gente pode tentar ir? Dá para vir para cá? Ou para cá também? Qual lugar que eu vou primeiro, será? Acho que eu vou para a plantação de água que está mais perto mesmo. O que é isso? Os bichos quebrando tudo. Para cá. Vou sair correndo para eles não me machucar. Corre. Que agonia. Eu me defendi. Bicho chato. Vou ficar tonto. Opa. Opa. Olha lá. Já dá. O jeito que ele segura a faca. Já dá para ver os bichos lá. Psicoestimulantes. Gasua. Dá para a gente dar naquela gavetinha ali, né? Ah, outra coisa que eles reutilizaram nos remakes foi essa caixinha aqui, né? Eu não sei se é exatamente igual, mas é bem parecida, né? Bem reutilizada. Aqui já tem um vespeiro. Estou pensando agora o que eu faço primeiro. Ai, ai. Onde é que tinha a caixa mesmo? Ah, é aqui, ó. Vamos lá já. Então foi bom eu ter usado a lockpick lá na casa. Só um primeiro socorro. Lockpick às vezes tem uns usos meio fracassos, né? O que a gente pode fazer? Usar shotgun nesse negócio aqui, né? Ou vir para cá correndo. A gente vai ter que usar ali de qualquer jeito, né? Mas vamos primeiro aqui. Aí. Vocês viram isso aqui? Isso aqui. Pico de queimador. Finalmente. Finalmente, ainda bem que a gente não gastou as munições de shotgun. Porque vocês... Devem imaginar já também. Isso aqui é para esses insetos, né? Não tem nenhum item mais aqui. Espão de daço. Atrás da porta. Não, beleza. Tá. Tá. Daí tinha... Tem um porão ali, ó. Eu podia tentar vir para cá, né? Eu acho que não está aberto aquela porta. Vamos para cá primeiro, já que a gente está aqui, né? Depois, a gente vai para lá. Nossa, como eu odeio esses bichos. Aqui não vai dar para vir ainda. Tem que ter uma manivela aqui. Ainda bem que o jogo não quer que a gente vá na água, que nem no Resident Evil 4. Eu odeio ir na água. Nos jogos de terror, principalmente Resident Evil, né? Eu já vou fazer isso aqui, ó. Agora a gente já tem mais. Ele botou tipo um SBP na arma ali. Muito improvisada essa arma, né? Então a gente vai ter que realmente ir naquela outra porta que faltou lá. Ali, ó. Eu acho, né? Vamos dar uma olhada. Ah, tem o segundo andar também, né? Ah, é verdade. Ah, tá. Tem também aquele lugarzinho lá embaixo que eu não vi. Volta para o mapa. Vamos voltar para cá. Nesse quarto de hóspedes aqui. Eu acho que é... Ah, agora também dá para... Nossa! Que nuvem. Que nuvem de bicho. Ah, sacanagem. Pensei que tinha acabado. Nossa, eu estou tudo... Que nojo, olha ali. Meu braço ficou tudo cheio de bolha. Que nojo não, que agonia. Meu Deus. Meu braço ficou tudo cheio de bolha. Vamos dar uma recarregada. Daí também... Dá para fazer alguma coisa? Vou criar uma cura... Dessas aqui. Daí não dá mais para criar item. E... Pode. Acho que ir no quarto de hóspedes. Vamos no quarto de hóspedes. Tinha um outro desses aqui, eu acho. Né? Acho que tinha. Esses bichos é muito chato, meu Deus. Queima. Oh, tu é resistente? Que bicho desgraçado. Eu odeio esse lugar. Eu odeio muito esse lugar. Nossa. É aqui que tinha. Não. Ah, ali tem um vez inteiro. Não. Queima tudo isso aqui. Tá. Vamos esperar queimar para ver se queima mesmo. Eu quero gastar o menos combustível possível. Ah, não queimou. Tem que gastar mesmo. Queima. Vou pegar isso aqui. Que agonia esse lugar, meu Deus. É muito inseto. Nossa. A animação do bicho morrendo foi legal. Acabou minhas balas. Vou carregar. Que bom que eu não matei o Vespiro antes. Daí, economizou bala de shotgun. Mais além aqui. Dá para abrir agora. Nossa, muito combustível. Valeu muito a pena. Tá. Esse lugar aqui está limpo agora. Recarregar. Daí... Nossa, ele recarrega limpo isso aqui. O barulho foi esse. Tá. Vamos para cá, ó. Vamos para cá. Daí... Nossa. Eu vi um vulto. Que agonia. É, a gente não tem como vir para cá para essa porta, na verdade, ainda. Só que daí... Vai vir nesse quarto aqui. E tem um lugarzinho escondido aqui para entrar. Eu tinha visto naquela hora. Aqui. Não! Eu usei forte. Não. Beleza. Menos mal. É que nesse jogo, para agachar, é o control, né? Daí eu aperto o control... Para agachar. Não para me curar. Eu ouvi. Ó. Pequenininho. Não apertei control para matar o bichinho. Beleza. Parecia muito que já tem ali, né? A gente já tem quase o suficiente para pegar o Magnum, né? Falta uma, eu acho. Talvez é uma que falta só. Porão. Porão. Ela está aqui. Ethan! Fala! Tá bom. Oi. Não mais de mentira, Mia. Eu quero algumas respostas. Eu sei. Eu sei. Você está certo. E eu sempre queria te dizer, mas... Eu só posso lembrar um pouco, e o resto é só fora. Eu só posso lembrar um pouco. Ah! Isso tá certo? Você pode me burlar, Bobby, por um pouco? Eu não estou ali. Faça algo! Ethan, ajuda! Caramba! agora beleza e mandei o clipzinho daí agora a gente tem um estátua para fazer o puzzle só vi saindo daqui a gente vai pra galeria né a gente vim pra cá depois pra cá é isso aqui né o meu deus e a boca dela não se mexeu o atalho ela pediu para sair para ficar fora eu vou ficar fora né é isso é o ela pediu com educação ai ai ela tá vindo pra cá né não tá aqui né eu pedi tu pediu para sair eu saí adequadamente com todo o respeito foi isso meu deus ela tá aqui ela tem a mesma ela vai para o mesmo lugar ela ela percorre mesmo que o percurso que é com a minha tá bom eu vou embora ela percorre mesmo caminho que toque ela fica nossa primeira o jogo faz a gente fazer o puzzle duas vezes estranho né beleza agora a gente já pode ir pra cá deixa eu ir ali dar uma salvada não precisa não pra que né será que aqui finalmente vai ser os centopeia 30 fps é ó olha ali olha essas centopeias a 30 fps finalmente bizarro né ia ser 60 fps é porque elas são pré-renderizadas mais ou menos né até eles tiveram que fazer eles podiam ter feito pré-renderizadas a 60 fps né nem precisava ter sido pré-renderizado né porque daí ia ficar mais certinho ia ficar dinâmico conforme o vocês não estão entendendo nada? talvez tá tem essa porta do corvo a gente não tem a chave do corvo e tem porão porão não né só pra abrir aqui ah a gente vai ter que pegar a manivela daí depois que a gente sair daqui a gente vai ter a manivela pra levar lá naquele outro lugar que a gente utilizava né é aqui que a minha tinha tentado fugir né que deu aquele negócio bizarro tem algum item pro item um item pro item pegar psicos estimulantes deve ser porque tem algumas coisas aqui pra gente achar que o jogo quer que a gente use vamos usar essa porcaria tá deixa pra lá não quero usar isso aqui será que era pra tô ouindo tô ouindo manivela tá aqui não tem mais nada que a gente pode pegar antes dela aqui não hein podia pegar o estimulante esse estimulante mas não vou pegar não tá agora é só voltar ó eu te vi bicho nojento meu deus é muito disgusting matamos eu pensei que ela ia estar aqui esperando a gente porque as músicas estavam perto ok nossa o inventário tá lotado o barulho foi esse nada e agora a gente tem a pode vir aqui ó vai ter que vir por aqui a gente pode ir reto agonia bem que eu queria salvar também por enquanto vamos sem salvar mesmo eu vou andar com isso aqui ó é melhor tá cheio de inseto né parece que eu ouvi um um daqueles bonecos tá aqui acho que não agora é muito sinistro vamos ver o espelho aqui não 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 pode ficar aqui ter rido né pode ficar aí a margaret eu vou por aqui eu vou por aqui se bem que ele acha que vai dar no mesmo eu acho que ela vai me achar eu acho que ela vai me achar Que agonia Meu Deus Ai ai como eu dei minha vida Não ta aqui Não ta aqui por favor A gente vai ter que ir Tem que passar por ela Não tem muito jeito A perra saiu Deixa eu passar Corre Corre Ai Ai Eu tenho que passar correndo Pra aquela sala Corre Corre Aaaaa 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 Que ridículo que eu to fazendo Olha esses bichos desgraçados Sai Comustível Nossa Tem alguma coisa aqui Moeda antiga E Ah Isso aqui Chave do corvo Não da pra fazer algum item Não da pra fazer uma cura Agora não da pra fazer nada Só que ai a gente consegue pegar a chave do corvo Sai Ai Não sabia que dava pra abrir a porta aqui Sendo grosso assim Olha lá Não, não, não Assim Tá Agora a gente tem a chave do corvo E também A gente pode recarregar essa arma Tem uma linha de recarregar essa arma Todas né na verdade A gente pode A gente precisa ir na sala do save Só que também Agora a gente tem a sala A chave do corvo Aí com a chave do corvo a gente pode tentar abrir essa porta Mas eu acho que eu não vou fazer isso Eu acho que o primeiro Antes de tentar abrir essa porta Eu vou usar a chave do corvo lá na Na casa principal Então eu vou vir reto por aqui Passar pela sala de jantar Sala de estar Entrada Vim pra cá correndo Sai correndo Acho que é isso Entender o plano Corre, corre Vamos executar o plano Sai correndo Sem ligar pra amanhã Eu não ligo se tu tá atrás de mim ou não Eu não me importo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Aí quando vem ela tá aqui esperando né Acho que foi um bom plano Aí Ainda bem que não tá fechado né O portão ali Ai ai Como aqui já não é a área de mosquito Então vamos deixar a shotgun Eu posso dar uma salvada no trailer Né? Acho que é uma boa E ai a gente vai na casa principal Ah vamos ver também quantas moedas que a gente já tem Organizar um inventário né É Guardar essas porcarias que eu não quero usar Dá pra gente deixar isso aqui É uma nivela Não sei se a gente vai precisar dela Vou guardar por enquanto que a gente vai na mansão Na mansão não, na casa principal Hum Sete moedas antiga dá pra magna? Era sete não era? Nove Tá Então não dá Então não dá Vamos guardar de volta as moedas Abortar Missão Como é que tá nossas balas? Acho que eu vou Vou guardar isso aqui hein Porque a gente vai na casa de trás né E eu vou pegar a minha arma que eu tinha deixado com bala Era essa aqui né Era O que mais? Tem a A manivela não? A gente tá com cura o suficiente? Eu acho Vamos assim mesmo Agora vamos salvar Vou equipar a minha arma Potente aqui Daí agora a gente vai ali na Usar a chave do corvo na casa Os lugares que faltava usar Os lugares do corvo Peraí a gente tem lockpick Não né Tá Onde é que tem corvo agora? Vamos ver Tem aqui na Uma sala de suprimentos Gostei Será que é só aqui? Nesse andar é só aqui que tem corvo Aí Aqui é só serpente E aqui Serpente É É Então é só uma Nossa que estranho O mapa fica trocando sozinho Só um corvo então Deixa só confirmar É ali na sala de suprimentos Aí como é que a gente vai ali? A gente vai pela sala principal Tempo por aqui Aqui Vai na sala de desenho Então tá, vamos Vem pra shot aqui Pra garantir Aqui Pelo menos agora a gente sabe que não tem mais o Jack aqui É É, tô no lugar errado né É aqui que eu tenho que ir O jogo é muito bom né Tá, agora Dá uma olhada Era pra cá Esse lugar aqui vai muito ter um bicho uma hora Será que eu já matei o bicho que tinha ali? Eu acho que já A sala de suprimento Aqui ó Que que esse jogo dissesse quando a gente não vai mais lá Nossa Nossa Não lança granadas Não lança granadas É um jogo absurdo né Nossa Tinha muito suprimento aqui mesmo Realmente Não tem mais nada escondido será? Vou olhar até agachado pra ver sim Não tem mais nada mesmo Parece que era isso né Olha os itens que a gente pegou Projetos incendiários Ele tá equipado com algum tipo de Então já Combinar A gente pode fazer projéteis incendiários Ou neuro projéteis Interessante É isso a gente precisaria do suplemento A gente tem suplementos Só que tá guardado no baú A gente vai Fazer isso então Vai fazer isso Daí a gente fica com um tipo de cada munição É veneno que afeta o sistema nervoso E essa daqui Queima um área ampla no impacto Não acho que eu vou fazer dessa Porque a gente Tá onde precisa fogo né A Margarete Então agora a gente pegou tudo que tinha na casa né Por enquanto né Tem as coisas da serpente depois que A gente não tem a chave ainda Então é isso Vamos Voltar pro trailer Daí Por aqui Volta pro trailer Organiza os itens de novo Pega e lança as chamas de volta né E continua os plazenjamento Daí depois a gente volta pra Abrir aquela porta principal lá do curvo Opa Nossa carinha escondidaço ali Eu tinha ouvido aquele carinha Num episódio anterior Só que eu não vi que ele tava ali Eu até cheguei a dar uma olhada assim Procurada Que eu ouvi Mas não tinha achado Agora eu achei Tá Vamos Deixar essa... Não Tem que levar né Tem que levar Vamos dar uma olhada no que a gente pode deixar Tirar aqui Acho que eu vou assim mesmo Só assim mesmo Só vou salvar antes Hã? Salvei o máximo que dava Onde é que... Qual que é o meu primeiro save aqui? Ok Não desligue seu PC Agora... Nossa, tem... Tem que botar ela num atalho aqui Ah, a gente tá com lança... Lança granadas também né Tá com muita arma no inventário Tem que guardar essa daqui Assim... Eu também vou guardar... Deixa eu ver se dá pra fazer algum item Não dá, então eu vou guardar esse negócio aqui ó Deixar assim Acho que vamos assim Deixa eu ver... Como é que é o... Equipar ele aqui no... No atalho Aqui ó Olha isso Mas então é isso A gente vai continuar no próximo episódio Com esse lanche que se chama citadaço Vou salvar de novo Porque eu organizei melhor E é isso, digam se vocês gostaram do episódio Se estão gostando da série Compartilha com quem que possa gostar também E até o próximo episódio Adeus! E até o próximo episódio